É uma matéria bem interessante que se fosse dada, digamos, pelos jornalões aí, acabavam com a Lava Jato. Você tem um esquema de APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que você tem gente bem intencionada na ponta e um esquema de corrupção monumental sem controle. Quem controlava no Paraná era o ex-senador Flávio Armas. Eu entrei no tema por conta de uma amiga que tinha essa bandeira da educação inclusiva, então entro no site da Secretaria de Educação do Paraná, quando o senador era secretário de Educação. Ele tinha disponibilizado 450 milhões de reais para as APAI do Estado, para elas poderem competir com a rede federal, porque a rede federal tinha educação inclusiva, que foi implementada pelo Haddad lá. Daí eu vou lá numa escola lá, Nova Califórnia, uma coisa assim, chego lá, entro no site deles, eles tinham um clube para 4.500 pessoas, e tinha uma escola privada, tudo em cima das verbas da APAI. E daí diziam que a escola privada era para os alunos da APAI poderem conviver com os demais alunos. Daí você liga para lá e fala, quando que tem essa convivência? Uma vez por ano, que tem uma festa X. Daí vem o leitor, passa, olha, dá uma olhada lá no Tribunal de Justiça do Paraná, as ações da APAI. Eu entro nas ações da APAI, todas elas eram de um sobrinho do senador Flávio Arnes, Marlos Arnes. Quem que era o jurídico da APAI? A esposa do Sérgio Moro. Daí se investiga um pouco mais e descobre que o irmão do Marlos Arnes é dono de uma escola de educação à distância jurídica. Quem são os professores, procuradores e delegados da Lava Jato? E daí a cata preta se manda, quem que assume a delação premiada, o milionário mercado, o Marlos Arnes lá, que por sua vez estava envolvido em um monte de rolo com as empresas estatais do Paraná. Tudo isso em meio dia, tendo as fontes e sabendo pesquisar.